B.J. Wesley, B.J. Douglas, B.J. Hanson e Camásio Produções, trazendo as exclusividades do forró romântico. Não falei nem nosso cobertor, sentimento proibido até parece impossível, quer saber ou necessita, é perigo e volta seu calor. Sua boca é minha, domina a minha, e o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha, e o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha! Ei, pernambucano aí! Rosi, Matos, é de um coração. Oh, paixão! Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo, não tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor, pra provar o que eu sinto, quer saber eu tô arrependido, porque não falei no seu ouvido. Nas trajes de amor que não falei nem nosso cobertor, sentimento proibido até parece impossível, Quer saber ou necessita, é perigo e volta seu calor. Sua boca é minha, domina a minha, e o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina a minha, e o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 boca minha! Apoio, Cé Lino e Som, J.M. Sor, Renata Modas, Quero Mais, Mar de Prata, Larinei Selfwear, e Mente Fria, a marca do mago.